Bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Victor Morizani e hoje galera estamos em começo de temporada e eu montei esse deck aqui de X-Besta com Tronco, Mago de Gelo, Princesa, tudo uma loucura só, junto com a Tesla pra ter uma defesa de ataque aéreo e assim, minha X-Besta é nível 1, então vamos ver, vamos trolar, vamos tentar aí pegar, sei lá, pessoas de nível 9, nível 10 e vamos se divertir, vamos se divertir nesse vídeo, tá? Vamos ver, deixa eu ver o que o pessoal aqui tá falando, Brasil lixo, tem uns barzinhos legal aí, os mares ladrão, nasceu em Osasco, que isso pessoal aqui, deixa eu pedir uma carta, vai, o pessoal tem que doar umas músicas que terem aí pra mim, isso aí, depois, vão abrir já essas coisas aqui, ó, baú grátis, opa, beleza, baú grátis, ouro, cabana, goblins, prata, ouro, bombardeiro, mago, opa, prata, ouro, bola de fogo, bombardeiro, ouro, servos, arqueiras, espírito de gelo e bola de fogo, beleza, então vamos lá, é esse deck aqui mesmo que a gente vai usar e vamos ver quem que a gente pega primeiro e é o Shadow, nível 10, estamos ferrados, vamos ver aí o que a gente pode fazer, começamos com o coletor de elixir, tá ok, vamos usar o coletor de elixir, então, bem aqui, tranquilo por enquanto, tá, colocar a princesa aqui, né, princesa, tá ok, tá, vamos colocar aqui os bárbaros pra dar conta ali de tudo e vamos esperar pra ver se a gente consegue colocar a x-besta, tá bom, vou colocar a x-besta aqui, vou colocar o mago de gelo, não sei se é uma boa ideia, a gente só não pode perder a x-besta, tá, eu acho que ele vai levar pro cavaleiro, beleza, vamos colocar esse coletor de elixir aqui e vamos fazer mais um combo com a x-besta, é que no caso eu tenho que colocar a x-besta e a tesla, a tesla aí protegendo a x-besta e a x-besta arregaçando tudo, esse daí é a intenção, né, tá, valquíria aqui, e x-besta aqui, beleza, conseguimos, colocamos a tesla, beleza, beleza, vamos colocar agora o mago de gelo, tá, 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 vamos colocar o tronco, o tronco, o tronco, o tronco, beleza, nossa, o tronco empurrou ali o cavaleiro e empurrou o gigante também e matou o gigante, né, agora a gente tá tirando um belo dano ali do cara, tá, beleza, então vamos colocar mais um coletor de elixir e vamos fazer o mesmo esqueminha, é, x-besta e tesla, x-besta e tesla, hum, tá, agora o dobro, hein, cara, agora o dobro, dá pra gente colocar aqui a tesla, vamos ver o que ele vai colocar aqui, tá, ah, ele tem balão, ah, ele não podia ter balão, então ferrou, se ele tem balão, ferrou, beleza, porque eu não tenho muita defesa aérea, no caso eu só tenho a tesla, né, se bem que a tesla dá uma ótima conta ali da, do, da, é, tá, vamos colocar os bárbaros aqui, balão de novo, a gente vai ter que colocar aqui o mago de gelo, vamos colocar a princesa, vamos acabar com esses servos aqui, beleza, vamos colocar o coletor, hum, tá, beleza, valquíria, valquíria, chamar o balão pra cá, nossa, isso não vai dar bom, isso não vai ser bom, galera, isso não vai ser bom, é, vamos colocar os bárbaros aqui, e esperar o load da x-besta, vamos colocar agora, hum, o tronco, parece que o tronco empurra o gigante também, não, não empurra o gigante, não empurra o gigante, agora ferrou, galera, agora ferrou, ó, ele tá vindo com tudo aqui, isso vai dar muito ruim, a gente tem que segurar esse balão, com certeza a gente vai empatar com esse cara, eu acho, não, não vai, não vai ter jeito, hum, tesla, 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 beleza, tesla aqui, hum, mago de gelo aqui, hum, vamos colocar aqui o tronco, e, 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 empatou, galera, empatou, mano, que deck de louco, cara, se bem que o cara tava usando um deck legal e não conseguiu entrar, entendeu, será que achamos um deck de x-besta sem querer, eu não sei, vamos testar de novo, porque, ó, eu tava testando esse deck, assim, eu joguei na zoeira, eu vou jogar de x-besta na zoeira, é, eu ganhei duas vezes, eu ganhei duas vezes com esse deck, mas, uma, o cara acho que era nível 9 e o outro era nível 10 já, ó, raras nível 8 e tudo mais, hum, mas isso aqui empatamos, tá ok, vamos lá, vamos fazer mais uma, vamos ver o que que dá, pegamos o nível 9, agora, agora, agora acho que dá pra dar uma zoada a mais, entendeu, eu não tô desmerecendo nível 9 nem nada, tá, é porque, essa é a última temporada que a gente vai poder brincar com os nível 9, é, talvez, não, com os nível 10 até vai ter, mas, é isso, é, vai ser a última temporada que a gente vai brincar com o pessoal, hum, tá, vamos colocar Valkyria, agora os Márbaros, o foda é que eu não tenho, ah, ele vai matar tudo ali, olha só, velho, tá, isso vai ser, deixa eu esperar ele atacar, beleza, esperamos ele atacar, a gente coloca aqui, nossa, ele vai destruir a minha tesla também, puta que pariu, mano, aí, matou antes, beleza, colocamos outro coletor de elixir, agora, ele tem o gigante real, isso, isso é problema, isso é muito problema, tá, vamos jogar o tronco, ah, não, o tronco não tá empurrando as tropas, eu não tô sabendo disso, eu sabia que a atualização ia, ia, é, empurrar as tropas, não tá empurrando, ou ele só empurra tropas de, de leve alcance, no caso, eu não, não entendi como que foi essa atualização, é, esperando pelo tronco, no caso, ó, agora eu vou jogar o tronco, ah, foi, é, beleza, empurrou, então, é, na real, então, o, o tronco, ele só empurra tropas de médio porte, vou colocar os bárbaros, tá, a gente tá dando um belo dano ali na torre do cara já, tá, é, o cara tá com 800 e pouco, vamos colocar aqui, outro coletor de elixir, ele vai vir com o spark de novo, isso, velho, isso é fato, ok, x-besta de novo, tesla aqui, princesa aqui, ah, tá, putz, ah, não pegou, não pegou galera, não pegou na minha x-besta, eu pensei que o spark ia pegar na x-besta, vamos colocar outra x-besta, beleza, vamos colocar o tronco agora, nossa, nossa, vamos colocar uma princesa, beleza, 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 vamos colocar agora o mago de gelo, o mago de gelo, nossa, eu morro, eu tentava usar a torre do cara, vamos colocar a tesla aqui, pra defender desses servos, vamos colocar os bárbaros, tronco, muito bem, beleza, galera, ganhamos de x-besta, eu, olha, galera, eu, 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 eu não sei se eu estou enganado, ou ganhamos o baú gigante, ganhamos o baú gigante, galera, eu não sei, é, mas tentem usar esse deck seriamente, seriamente mesmo, porque é um deck bom, é um deck bom, assim, é, é um deck legal, cara, é um deck legal, acho que se vocês tentarem, se bem que tem que ter três lendárias pra usar ele, porque o tronco, o tronco é uma ótima carta combando com a x-besta, porque ele empurra a carta, ele vai atrasando as cartas a chegar na x-besta, certo? O mago de gelo serve pra o que? Pra ali, a, a, acabar ali com o, 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 um balão, e, e atrasar também as tropas pra chegar na x-besta. A princesa, a mesma coisa, ela vai atacando ali os servos, é, mas, mas pra matar os servos junto com o mago de gelo. A tesla é uma ótima carta pra combar ali com o mago de gelo também, porque a tesla mata balão facilmente. Ou, é, distrai corredor também, legal. É, os bárbaros é mais pra você atacar junto com a x-besta, pra quê? Porque você precisa defender a x-besta a todo custo. A valquíria também é pra você colocar na frente da x-besta junto com os bárbaros, ou, ou você faz alguma coisa. É, pra defender a x-besta. Então, no caso, você tem que defender a x-besta. Talvez a gente achamos aqui um deck sem querer de x-besta. Entendeu? Galera, tentem aí, tentem aí, que eu, e falem nos comentários se vocês deram, deram bom com esse deck, beleza? Quem tiver o tronco, a princesa, o mago de gelo, tenta, que é esse é o deck, tá? Beleza, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like aí que eu ficar bastante feliz, e valeu! Beleza, 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 beleza!